ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Piratas dos rios, homem é morto depois de assaltar um mercadinho no centro da capital. Já os dois comparsas fogem em um barco. No rio Solimões, Polícia Federal apreende mais de uma tonelada de drogas. A amazonense é preso no aeroporto de Brasília com seis quilos de skank. Prédio do Coroado vai abrigar venezuelanos em Manaus. Medida faz parte do plano emergencial do governo anunciado hoje. E ainda pelo menos 4 mil famílias de 15 bairros devem ser prejudicadas com a cheia em Manaus. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Um homem ainda não identificado foi morto na manhã de hoje no centro da capital. Ele é suspeito de ter assaltado um comércio da área com outros dois criminosos que conseguiram fugir em uma embarcação. Os bandidos são conhecidos como piratas dos rios. O homem é suspeito de assaltar este mercadinho na feira da banana. Ele e mais dois comparsas invadiram o local e fizeram os funcionários e clientes reféns. Todos foram colocados dentro de uma câmara frigorífica. De acordo com a polícia, houve troca de tiros. Os outros dois criminosos conseguiram fugir em uma embarcação. Quando eles tentaram fugir, alguém desferiu um tiro que acertou um dos assaltantes que morreu na hora. De acordo com testemunhas, o trio já cometia vários assaltos na área. Os três são conhecidos como piratas do rio que utilizam barcos nas fugas. O valor do roubo no mercadinho não foi divulgado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. E mais de uma tonelada de droga foi apreendida no rio Solimões. A polícia prendeu também um amazonense com seis quilos de maconha no aeroporto de Brasília. Quem traz os detalhes para a gente sobre esses casos é o repórter Fred Rocha. A prisão do amazonense aconteceu depois que a polícia militar do Distrito Federal obteve informações com traficantes da área de que uma quantidade de droga estava chegando à Brasília vinda daqui de Manaus. Foi quando os policiais repassaram a informação para a delegacia de repressão entorpecente da PF. As equipes foram para o aeroporto internacional de Brasília à espera do voo comercial. Assim que o avião chegou, algumas pessoas foram revistadas. Foi quando os policiais encontraram seis quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava amarrada no corpo de Tasso Jorge Neme Ozanar, de 21 anos. Segundo informações, os entorpecentes iriam abastecer bares da Asa Sul e também de Taguatinga. O amazonense foi levado para a superintendência da Polícia Federal. Ele vai responder por tráfico interestadual de drogas. Outra apreensão foi aqui no estado do Amazonas e foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal daqui do estado, no Rio Solimões, nas proximidades do município de Manacapuru. Uma tonelada, 256 quilos de drogas foram apreendidas. A droga estava em um barco pesqueiro, como de praxe, os traficantes utilizam esse tipo de embarcação para tentar lubridiar as autoridades. Tanto é que na embarcação tinha peixe. Duas pessoas foram presas. Dentre a quantidade apreendida, 136 quilos eram de cocaína e o restante de maconha do tipo skunk. A droga está avaliada em 10 milhões de reais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Os buracos têm sido um problema em toda a capital. Por isso, o prefeito anunciou hoje uma série de obras. Com o fim do período chuvoso, a Prefeitura de Manaus anunciou um pacote de obras para a capital. Serão 200 quilômetros de recapeamento, incluindo os trabalhos de tapa-buracos, drenagem, meio-fio e sarjeta. Cerca de 400 ruas devem receber os serviços nas diversas zonas da cidade. Estamos dando pontapé inicial para um grande programa de verão que começa aqui na Cidade Nova. Nós vamos fazer tudo que se liga ao asfaltamento, tudo que se liga à drenagem, tudo que se liga ao meio-fio, à calçada. Teremos de 100 a 200 quilômetros de recapeamento. Além dos serviços de infraestrutura, as ruas também devem receber as novas iluminações à LED. Os trabalhos iniciaram na Zona Norte, mas nesta primeira etapa devem atender também os bairros da Zona Leste da capital. Depois do intervalo, idosa que mora sozinha sofre com a obesidade. E ainda a prédio no Coroado vai abrigar venezuelanos em Manaus, é daqui a pouco. E ainda a prédio no Coroado vai abrigar venezuelanos em Manaus.